Ó, Matheus, fica a dica pra você, mas tem um tipo de seguro, tem um tipo de seguro que tem aqui, inclusive, nosso outro patrocinador lá, que é a Prudential, tem um seguro que você aposta na morte. Eu tenho. Como assim? Que? O negócio é o seguinte, você vai pagando. Se você, e aí você fala, ah, vou pagar até os meus 60, por exemplo. Chegou nos 60, você não morreu, você recebe uma bolada. Se você morrer antes disso, perde tudo. Sua família não fica com nada. Entendi. Ó, 60 parece realista, né? É, eles vão avaliar teu risco, claro, enfim, vai depender do quanto você quer receber de prêmio lá na frente, essas coisas todas, né, de sinistro lá na frente e tal. Mas, pra pessoa que se cuida, eu acho que vale muito a pena. Eles devem fazer aí, pô, será que esse cara se cuida? Não, todo seguro, ele tem uma baita inteligência de avaliação de riscos por trás, né? Afinal, ele nunca é perdidinha. Exato, é prudente, é uma das maiores empresas do mundo, tipo, tem mais de 100 anos lá nos Estados Unidos e tal. E aí, quando eu descobri isso, foi até no curso de planejamento financeiro, não existia no Brasil ainda. Falei, meu, por que ninguém nunca me ofereceu isso? Eu quero, eu quero pra ontem, porque, tipo, eu só pensei... Eu não vou morrer. Você não fica preocupada, não, que eu siente disso, vai. Não vou falando que eu vou fazer isso. É, você ouviu? Tipo, se eu morrer, você não recebe nada. Eu não, eu tô falando o oposto, eu tentar te manter viva... É, até os 60? É, tipo, eu sei a data, e se você tá muito mal, você vai falar assim, pelo amor de Deus, me deixa morrer. Mas agora a gente tem... Você tá sofrendo lá, a alcanásia é a sua única solução. Que horror! É a hora, pode ser que... E eu vou manter você lá, tipo, sabe? Sei. Pra receber. Olha, é por isso que eu tenho tanto medo de filme de terror. Porque se alguém teve a pachorra de pensar naquilo, mas não filme de terror, esses de bruxa, fantasma... Eu tenho medo também, não consigo ver. Mas, tipo, jogos mortais. Isso é cruel, cara. Eu tenho muito medo. Alguém pensou naquela porra. Alguém pensou naquilo, sabe? Você não topéia humana. Nossa! Esse eu não sei. Esse é sinistro. Eu não quero saber. Os caras conectam uns quatro caras pelo cu. O quê? Ele costura a boca do cara no cu do cara. Eu falo, não queira saber. E o monarquia... Pá! Aí o primeiro cara come. E o que o segundo cara come é o resto do que o primeiro comeu e assim por diante. Que horror! Gente, que horror! Credo! Eu tentei te poupar, sabe? Me poupem. Mas o monarquia... Gente, então... Tu viu a Invocação do Mal 3? Ainda não. Ainda não. Matupira, filme de terror? Eu gosto bastante... Esses filmes do Invocação do Mal, eu gosto bastante. Eu gosto do James Wan. Eu gosto de Anabelle. Tu gosta do James Wan em qualquer filme? Tipo, Velozes e Furiosos? Cara, eu acho que ele fez o... Ele fez o sete, eu acho. O sete? É que o Velozes e Furiosos, tipo... A gente parou no 5, né? Depois do Rio ali, daquele, do Operação Rio, virou uma farofona divertida. Aliás, o 9 estreia amanhã. E eu ouvi falar de umas cenas... É. É. Tem o Carro Tarzan. Eu falei, eu tava falando, é muito bizarra aquela cena. Tipo, mano, como que o cara pensou nessa porra, tá ligado? Carro Tarzan. Tipo, quem pensa na centopeia humana, pensa no Carro Tarzan. Ele pula nas árvores? O que que faz? É pior ainda, o cara vai em direção a um penhasco, a 300 por hora, num nitro ligado, só que ele vai bem numa cerca, não sei o que que é, uma parada que tá conectado até com um fio. Aí pensa, um carro a 300 quilômetros em direção ao penhasco, sai, ele passa numa parada, é conectado com um fio aqui, aí esse fio segura o carro. Aí o que que ele faz? Indo em direção ao penhasco com o fio conectado. Faz assim e cai na pista e sai andando, assim. É possível, né? É, tudo é possível com o Vin Diesel. Enfim, o nono estreia amanhã. Tu devia ter aprendido isso, que tudo é possível com o Vin Diesel, afinal você tá hoje casado aí com o Eric. Olha só, o que Vin Diesel uniu, o homem não se pode. Tá escrito lá o Vin Diesel aí. Vin Diesel nos uniu. Na verdade foi o João Beltrão, né, da Paramon, que nos uniu. Tá. E ele... É isso, mas a gente tem... É legal, eu gosto que a gente tem essa relação com Velozes e Furiosos. Não é? É. E que a gente tenha vindo aqui, nossa primeira entrevista como casal, juntos. É essa. A primeira entrevista, nossa primeira entrevista juntos na história, é aqui no Flow, num dia antes, ou sei lá, já passou da meia-noite ou não? Não, 11 e 15. 11 e 15. Daqui a pouco, estaremos aqui no dia da estreia do Velozes 9. Nossa. Caralho. Chega amanhã aos cinemas. É poético. Olha, é cabalístico isso. Eu gosto de procurar essas coincidências. No Flow 400. No Flow 400. Isso. E a gente foi assistir o Velozes Furiosos 5. É 4, 5. Só uma coisa.